Música Coordenação motora, flexibilidade, trabalho de força. Superação, dedicação, força, resiliência. A ginástica rítmica é um esporte que busca perfeição. Música Meu nome é Camila Ferezinha e estou há 10 anos à frente da Seleção Brasileira de Conjunto. Música A gente já aprendeu muito coisas que deram certo e coisas que não deram certo. Música O modelo vencedor, que são os países do leste europeu, a gente tem vários pontos que foram muito positivos do que a gente aprendeu. Mas muitas coisas também a gente não traz, porque não é tudo que eles fazem que serve para a gente, né? Música Tive a oportunidade de treinar em vários países e aí conhecer um pouquinho também da cultura, entender às vezes o porquê do comportamento de uma treinadora, diferente de como é aqui no Brasil. Eu vi já treinadoras sendo mais ríspidas com as atletas, né? Meu nome é Renata Rebelo Mendes, sou nutricionista. As atletas chegavam com muitos conceitos antigos e até conceitos de outras culturas, né? As meninas tinham medo de beber água e achar que aquilo a engordaria. Há, obviamente, relatos de atletas que se pesavam várias vezes ao dia. Meu nome é Paulo Márcio Oliveira e eu estou aqui na Confederação Brasileira de Ginástica no segundo ciclo olímpico. Muitos desses atletas aqui que chegam para a seleção brasileira são atletas muito jovens. Então os aspectos emocionais são fatores que somatizam o surgimento e o desenvolvimento dessas razões. Tem dia que uma não acorda bem, uma, outra ginasta tem algum problema familiar, alguma ginasta tem um problema com a alimentação. Desde quando eu assumi a seleção brasileira em 2011, eu assumi, era praticamente sozinha, a gente não tinha uma equipe. Conforme os anos foram passando, eu vi a necessidade da gente ter uma boa equipe para trabalhar com a gente. Sete, oito. A gente tem sempre em torno de oito a doze ginastas concentradas. Então são de oito a doze cabecinhas, né? O fisioterapeuta do esporte tem uma responsabilidade crucial. É devolver o atleta, quando lesionado, o mais rápido possível aos treinos, o menor risco de recebida. Entretanto, na atualidade, existe um outro desafio, que é inibir ou diminuir os riscos de surgimento de lesões. É possível chegar a um peso adequado para a sua modalidade sem utilizar de qualquer estratégia que seja punitiva. Beirando, possivelmente, um transtorno alimentário, que a gente não quer que aconteça. O peso, ele não é o melhor indicador de como está o estado nutricional daquela atleta. O que nos interessa é como é que está composta essa massa corporal, esse peso corporal. A gente, se estiver ali um pouquinho acima do peso, vai ter uma lesão no tornozelo, no joelho, porque sobrecarrega. Então acho que mais do que esteticamente, é para a nossa própria saúde, né? Que tem que ser assim. Não adianta ser só magra, mas não ter a força, a potência certa para o treinamento. E em melhorar como atleta e como ginasta, eu tive que aumentar a massa magra. Eu sei que eu já ganhei dois quilos de massa magra só esse ano. É natural que elas se preocupem com a sua auto-imagem e com também a saúde do seu corpo, porque esse é o seu material de trabalho. Por trás de um atleta, de uma série cravada, de uma competição, tem muitas coisas e muitas pessoas por trás, né? E eu podia acompanhar essa evolução, porque quando eu entrei na seleção pela primeira vez em 2010, a gente tinha uma equipe que era só treinadora e uma professora de balé. Eu sou a Bruna Martins, sou coreógrafa de balé e assistente técnica da Seleção Brasileira de Conjuntos. Não tem alto rendimento sem exigência. Você precisa exigir do atleta que ele dê o melhor dele. E eu não vejo isso como uma coisa ruim. Para mim, a exigência é uma forma de saber o que eu estou representando, o que eu estou representando no país. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu sempre tive bem claro que eu queria chegar na seleção, tinha os meus sonhos bem claros. E como tudo no mundo evoluiu, né? O balé, a dança e a ginástica rítmica também evoluíram. A gente está sempre evoluindo, sempre buscando melhorar como pessoa, como cidadãos e também como técnicos e com certeza também como atletas. Com as psicólogas sempre nos orientando, não só as ginastas, mas as treinadoras também, a gente faz um perfilamento das ginastas todos os dias. Então esse diálogo fez toda a diferença para a gente. Então é ali que elas se abrem, que elas falam se estão bem. Eu trato elas como se fossem minhas filhas. Então acho que isso é muito legal e a gente carrega essa amizade para a vida toda. Tem dias que eu só quero chorar, só quero ficar no meu campo. Isso é do esporte para a vida, né? Eu não vou estar feliz todo dia e tudo bem, mas eu tenho que fazer com que aquele dia sirva para alguma coisa. Transformação, porque a ginástica realmente transformou a minha vida. Eu acho que as pessoas não me reconhecem mais só como Natália. A Natália é a ginasta, sabe? Então é tudo para mim. Para alguns adolescentes pode ser uma festa ou, não sei, sair com os amigos. Para a gente é estar aqui no ginásio treinando. É o que a gente ama. Será que todo mundo tem essa oportunidade de hoje fazer o que ama, de ser feliz fazendo o que ama? Eu trabalho com o que eu amo. Eu vivo viajando, conhecendo o mundo por conta do esporte. Foi uma escolha minha, a escolha da minha vida. E é com muita felicidade, muito amor, muita alegria que a gente faz tudo o que a gente faz aqui dentro, cada dia. Isso é o mais importante. Elas estejam alegres no nosso ambiente de trabalho, se sintam seguros, protegidas. Porque é isso que a gente quer, que elas se sintam bem, felizes para poder representar o nosso país. Legenda Adriana Zanotto